Desde pequenininha, eu já sabia que era melhor pra mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi Souza Poletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha segurança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui no Souza Poletti, eu não sou apenas uma aluna, sou uma criança. E cresço, me desenvolvo, recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos o Souza Poletti. Restaurante Sabor da Família. Self-service, quentinha e prato comercial. E agora, todas as sextas e sábados, você saboreia um delicioso churrasco com preço super especial. Venha almoçar conosco e aproveite, pois a sobremesa é de graça. Temos um salão amplo e arejado. Venha nos fazer uma visita. A sua satisfação é o nosso compromisso. Avenida Júlio Antônio Turler, 108 Olaria. Bertinho, Zoraide, Emiliana e toda a equipe esperam por você. Restaurante Sabor da Família. A alegria do Senhor é a nossa força. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular. Drogarias Viva Bem, saúde e beleza para você. Se o seu sonho é ter um veículo zero bala ou seminovo, aqui é o lugar certo. Dirlego Acerone e Nova Automóveis. É isso, Elio. Veículos de procedência, revisados e com garantia por escrito. E o seu poçante vale de entrada na aquisição de um novo carrão. E você ainda pode pagar em até 60 meses com as melhores taxas do mercado. Acesse novaautomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro ou o seu próximo carrão, consulte a Inova. Inova Automóveis. O novo compromisso é a sua satisfação. Quando o assunto é madeira, aqui em Angelim tem a solução. Seja qual for o tamanho do seu sonho, Aqui em Angelim Madeiras vai tornar o seu projeto realidade. Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambres, laminados, telhas, produtos para a movelaria em geral. Aqui em Angelim tem entrega rápida para toda a região. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Aqui em Angelim, o maior estoque de madeiras da região. Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A RE Mercado tem as melhores ofertas, os melhores preços e produtos imperdíveis. Faça como eu, carrinho cheio. Muito mais barato só aqui no RE Mercado. Vem pra cá! Na compra acima de 100 reais, entrega domicílio grátis. Aceitamos todos os cartões de créditos e dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros. Faça o seu cartão RE Mercado e divida suas compras em até 3 vezes sem juros. Com o cartão da nossa loja, você não paga anuidade nem taxa de adesão. Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações. Venha fazer parte aqui da família do RE Mercado. Venha fazer as suas compras conosco. Estamos aqui de braços abertos, de coração aberto. Venha aguardando você para você vir aqui nos prestigiar a fazer as suas compras. Eu agradeço também a preferência de todos vocês. Estamos aqui te esperando. RE Mercado. Encher a sua despensa ficou mais fácil. Pousada Freiburg. Atendimento familiar, amor, carinho e dedicação. Com uma ótima localização central, a Pousada Freiburg dispõe de TV a cabo, internet, piscina e frigobar. Venha se hospedar na Pousada Freiburg. Temos preços especiais para grupos. Pousada Freiburg. Rua São Paulo, 93 Bela Vista, a 200 metros do Nova Friburgo Country Club. Ligue 2522-0087. Venha o Posto Vila Guarani. O Posto Vila Guarani no Barripu está de cara nova, com tudo novo. Para começar o ano te oferecendo o que há de melhor em combustíveis de alta qualidade, com procedência garantida, com os melhores preços da cidade. Serviços de troca de óleo e lavagem executados por uma equipe altamente profissional. E não é só isso. Só no Posto Vila Guarani tem a promoção show de prêmios. Venha para o Posto Vila Guarani, abasteça seu veículo e fique tranquilo. Posto Vila Guarani, 24 horas ao seu lado. Você e seu carro sempre na frente. Avenida Emil Clef 71 Barripu, telefone 21036477 Friburgo. Venha para o Posto Vila Guarani. Amigo que amigo, estar presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF, estar presente não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano, a vida, valorizar a vida. É isso que nos move a cada dia, atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. O que era bom ficou muito melhor. Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento, agora em dois endereços para o seu maior conforto. Açougue El Shaddai, rua Moisés Amélio, em frente ao Kadima Shop. Telefone 2522 1505 e Açougue Village, avenida Euterpe 96, próximo ao sinal. Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho. Carne fresca todos os dias, agora em dois endereços para melhor lhe atender. Vem pra cá! Açougue El Shaddai e Açougue Village, juntos, fazendo a diferença. A costela mais saborosa da região é no Costelão do Cônigo, de terça a sexta, a partir das 17h. Sábado, domingos e feriados, aberto para almoço e jantar. Traga a sua família e venha degustar da melhor costela e picanha preparada com o maior carinho. Aceitamos reservas para aniversário e eventos em geral. Costelão do Cônigo, não tem filial. Rua Romão Aguilera Campos, 142 Olaria, próximo à entrada do Barroso. Alexandre e equipe, esperam por você! Quer gravar o seu CD? IEF Gospel Produções. Produção musical, duplicações de CDs e DVDs e muito mais. IEF Gospel Produções. Gravando o seu CD com a qualidade, carinho e com o preço que cabe no seu orçamento. IEF Gospel Produções. Rua Texas, Lote 2, São Jorge e Nova Friburgo. Telefones 3512-1026-99907-5805. Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados. É a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. O posto Freiburg agora é Shell. É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para o seu carro. Para você, mudou muita coisa. Mas a qualidade do combustível e o bom atendimento, continuam o mesmo. Quer qualidade? Vem para cá. Posto Freiburg, Avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo. Telefone 2522-1377. Posto Freiburg faz a diferença. Ebert Costa e Natália do Apazzo, corretores de imóveis. Quer fazer um bom negócio? Venha nos fazer uma visita. Venda e locação de imóveis comercial e residencial. Avaliação sem compromisso. Agilizamos toda a documentação para o financiamento do seu imóvel. Visite o nosso site. Ebert Costa e Natália do Apazzo, corretores de imóveis. Avenida Júlio Antônio Tuller, em Olaria, em frente à Sorveteria Freiburg. Telefone 2523-7014. Móveis Kijianca. 21 anos de tradição e bom atendimento. 3 andares de loja e mais 4 andares de showroom. Com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região. Venha conferir. Móveis Kijianca. Entrega e montagem super rápida. Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros. E também trabalhamos com financeiras. Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem para cá. Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, nº 6, em frente ao Shopping Kadima. Telefone 2522-1922. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Um show de ofertas e preço baixo. Tudo para sua construção. Melhor preço da cidade. Atendimento nota mil. Toda loja em 10 vezes nos cartões, sem acréscimo. Super desconto à vista. Entrega rápida. A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro. Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço. Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas. Lâmpada de LED pelo menor preço. Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Fazendo a diferença. Rua Joaquim da Rosa Pieiro, 109. Jardim Califórnia, Nova Friburgo. Telefone 2527-1787. A partir de agora, a Nova TV Canal 14 apresenta o programa Deus é Fiel com Oswaldinho. A Paz do Senhor Jesus. Boa noite, Nova Friburgo. E Manuela, eu vou dedicar mais uma vez esse programa pra você dizer que eu te amo. Que você é um presente de Deus na minha vida. Eu te amo, minha filha. Beijo pra tu. Papai, amo a mãe de você. Glória a Deus. Pela manhã, quando o crente se levanta, Ele dobra o seu joelho e vai orar. E prossegue tendo um dia abençoado, com os anjos ao seu lado, que está sempre ali guardado. Ao meio-dia e à tarde também mora, e Deus atende esse humilde cristão. E envia logo um anjo com a resposta, esta é a prova, que Deus ouviu a tua oração. Se você tem orado, assim como Daniel, desse anjo lá do céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orado, Deus atende o teu pedido, interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Oh, Deus de maravilha! Se você tem orado, irmão, se você tem buscado verdadeiramente a esse Deus, creia. Tem anjo na sua vida, tem anjo na sua família, tem anjo na sua casa. E esse programa hoje é pra abençoar a sua vida. Deus vai falar no profundo do seu coração. Recebe que é de Deus. Ao meio-dia e à tarde também mora, e Deus atende esse humilde cristão. E envia logo um anjo com a resposta, esta é a prova, que Deus ouviu a tua oração. Se você tem orado, assim como Daniel, desse anjo lá do céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orado, Deus atende o teu pedido, interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Boa tarde, Nova Friburgo. Está no ar mais o programa Deus é Fiel. Para abençoar a minha vida, creio, vai abençoar a sua vida também. Ao Vivaço, agora são 18 horas e 20 minutos, aqui na Nova TV. Ao Vivaço, Deus é Fiel. E hoje um programa muito especial. Começando, mandando um abraço pro meu querido Machadinho. Cara, muito obrigado, minha gratidão por ti, pela Daniela. Quero mandar um beijo também pra Natália, pra Emanuela. Ligadinho o nosso programa, eu amo muito você, minha filha. Você é a minha inspiração para fazer o melhor pra Deus. É o agradecimento que eu tenho por ter me dado você. Beijo pra você, minha filhinha. E eu gostaria de contar, a partir de agora, com a sua interatividade. O seguinte, vamos fazer um acordo bacana? Porque às vezes as pessoas reclamam, porque tem uma linha só. Então, vamos falar um recadinho menos, um mais curtinho. E vamos ligar mais, porque hoje eu quero premiar. Eu quero abençoar a tua vida com 30 reais de combustível daqui, ó. Do posto Vila Guarani, do meu querido Valber Pereira, meu irmão, meu camarada. Quero abençoar a tua vida também com a peça de contrafilé do RE Mercado, do meu querido Rodrigo da Emília. E dizer pra você que o RE Mercado faz a diferença. Quer qualidade, quer comprar preço, quer comprar barato? RE Mercado. E vou dar uma dica bacana. Se as compras suas for igual ou superior a 100 reais, a entrega é grátis em qualquer parte de Nova Friburgo. RE Mercado fazendo a diferença. Recado dado, você tá esperando o quê, rapaz? Pega, liga agora. Você vai falar pra mim assim, Ô, Svaldinho, tá difícil de ligar. Tá dando ocupado? Beleza. Liga uma vez, depois você vai no radial e vai lá, bá, bá, bá. Daqui a pouco você tenta, você vai conseguir. Manda o senhor na casa, faça o seu pedido de oração, irmão. Sabe quem vai louvar daqui a pouquinho aqui? Meu querido José Roberto. Vai tá louvando aqui a um pedido meu. Noite traiçoeira pra tocar no teu coração. Sabe quem tá aqui também? Meu querido Eudes. Todo mundo tava com saudade do Eudes, inclusive eu. Meu coração tava apertadinho de saudade. Meu querido Eudes tá nesse programa de hoje. Meu querido Tony Ferraz vai estar aqui, ao vivasso, louvando o nosso Deus. Estamos recebendo a visita também do nosso querido missionário Cristiano, lá de São Gonçalo. Vai falar do amor de Deus aqui. Fica ligadinho, irmão. Tá esperando o quê, rapaz? Liga agora, liga agora. Tô te esperando. Essa semana, rapaz, eu comecei a fazer assim, uma reflexão de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida nesses oito anos de conversão. Um cara que cantou forró há 22 anos e Deus pegou assim, pá! Mandou descer a casa do olheiro e transformou num vaso novo, né meu querido Eudes? Então, eu fiquei assim, maravilhado com as coisas que Deus tem feito na minha vida. Deus tem me abençoado de uma forma muito especial. Embora eu não mereça, embora eu não seja merecedor, mas Deus com a sua misericórdia tem derramado bênção sobre medidas sobre a minha vida. E eu glorifico esse Deus a cada dia. E eu lembro, meu querido Zé Roberto, que quando eu me converti, e ó, já estou falando aqui na unção de Deus, porque eu achava que eu não merecia o amor de Deus, pecador. Eu fiz tudo contra os mandamentos de Deus. E quando eu me converti, recebi um louvor, Raninha, você que tá ligadinho no nosso programa, que diz assim ó, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Aí eu fiquei fazendo uma reflexão, meu querido Zé Roberto, porquê me resgatou, porquê me trouxe aqui? Porque eu creio, irmão, Deus tem um propósito na minha vida e tem feito maravilhas. Deus, não, pra que o Oswaldinho cresça, nada disso, irmão. Cada programa que eu venho, cada igreja que eu vou ministrar, louvor, que eu vou falar, eu vou orando, e numa humildade, Senhor, diminua, desapareça comigo, que cresça o Senhor, que resplandeça o seu rosto sobre mim, unja os meus lábios, Senhor, para que realmente nós possamos proferir aqui nesse programa, só palavras de bênção, palavras que vêm de encontro ao seu coração, você que tá deprimido, você que fala assim, eu por mim mesmo não consigo mais, eu não quero mais, mas, irmão, não é assim que funciona. Deus tem um propósito muito grande na sua vida, eu não acreditava nisso, e hoje eu tenho a confirmação, cara. Ah, tem um monte de problema, tem um monte de defeito, eu tenho, irmão. Eu sou carne, o único santo é Jesus Cristo, mas a cada dia eu procuro me aperfeiçoar mais como ser humano, sabe o quê? É exalando o amor de Deus. Não adianta eu fazer um programa, não adianta eu falar aqui, irmão, falar que eu ajudo, que eu faço, que eu aconteço, se eu não tiver amor no meu coração. E hoje, depois, eu quero falar de Corintos 13 pra você. Nada adianta se você não tiver amor. E diga assim, não diga, não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. E você está pensando assim, está pensando errado, irmão. Não diga, não diga isso. Deus é provedor. E hoje, não estou te falando isso, não são do Espírito Santo de Deus. Hoje Deus vai prover na sua vida. Se coloque na posição, irmão. Feche a porta da tua casa, não atenda telefone. Se concentra aqui no nosso programa, porque Deus vai falar, através de um louvor, através de uma palavra, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus, que não seja o José Roberto, que não seja o irmão Cristiano, que não seja o Eudes, mas que seja o Espírito Santo de Deus, que venha falar, que venha tocar no profundo do teu coração. Esse é o meu desejo, e é por isso que eu estou aqui, cheio de alegria, pra servir esse Deus maravilhoso. Vem pra cá, meu querido José Roberto! Ó, nós de volta aí. Aleluia! Glória a Deus! 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 Deus está aqui nesse momento Glória a Deus! Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus lhe trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé O princípio e o fim De todos os teus momentos Ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Glória a Deus Glória a Deus O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Deus tem coisa boa pra você Deus tem coisa boa pra sua família E desde já Jesus te ama Jesus te ama minha amiga Ele está no controle de tudo Está no controle de tudo Aleluia Bendito seja o teu nome Seja qual for os seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor nem a alegria Deus é amor Não lhe deixará sofrer Deus lhe trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Ele é o autor da fé É o princípio e o fim De todos os teus momentos Ainda que vier Ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer Sorrindo Ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus lhe quer Sorrindo Sorrindo Deus lhe quer Sorrindo Aleluia Deus lhe quer Sorrindo José Roberto O camarada bom Camarada de Deus Eu creio Eu creio Que todo o povo de Deus Ligadinho no nosso programa Já conhece Ou já ouviu falar Do nosso querido José Roberto Homem de Deus Varão abençoado Pregador da palavra Levita Um homem que realmente Olha Passa pedaço Para fazer A vontade do nosso Deus Mas está firme na rocha Zé Tenho uma admiração Por você muito grande Cara Gosto de você Para caramba E eu por você Quando você pensar Em alguém Fala assim Pô tem alguém que gosta Me pensa primeiro Eu amo muito a tua vida Cara seja bem-vindo Pois obrigado Por você Ter nos convidado Novamente Para estar aqui Eu junto Nesta noite Eu trouxe Meu amigo Missionário Cristiano Que veio de São Gonçalo Depois nós vamos estar apresentando Com certeza E eu te agradeço muito Por sempre estar dando Esta oportunidade Para nós estar vindo Ao seu programa Para sermos abrilhantados Para sermos abrilhantados por você Por Deus Por Deus E sermos abençoados Através desta grande programação E podermos servir De canal de bênção Para alguém que está em casa agora Nos assistindo Tá E falar aí nos assistindo Eu queria Mandar um abraço Pedir a sua oportunidade Para mandar um abraço Para o Pastor Miqueias Lá em São Fidere Ligadinho No nosso programa Via internet Via internet Pastor Miqueias A missionária e cantora Ana Helena Tem que trazer ela aqui Trazer ela aqui com o pastor Canta muito Canta muito Eu perto dela sou menino Ah tá Canta muito Então eu fico imaginando Ela é Para mim uma irmã O Pastor Miqueias Para mim é um cunhado Porque eu considero O Pastor Jorge José da Silva Presidente da Assembleia de Deus De Madureira em São Fidere Como um pai A Pastora Irineia Como uma mãe Eu sempre falo isso Lá mesmo na igreja Nos congressos Que eu vou lá Eu estou até ligando Para ver se eu vou lá agora No congresso de jovens Que vai começar agora Dia 25 Então Eu Quero mandar um abraço Para o Pastor Jorge Para a Miss Pastora Irineia Pastor Miqueias Pastor Leonardo Tá O Vitão Vito Todo mundo aí de São Fidere Aquele abraço Para vocês aí Pastor Miqueias Um beijão no coração Pastor Jorge Um beijão no coração E para mim Uma honra muito grande Tá E eu queria desde já também Mandar um abraço Para o Valber Valber aí Mousaço Valber Obrigado aí por tudo Cara Valber Vou te falar Um pouco pra você Que Deus continue Te abençoando Aquela mensagem Que eu te mandei Que Deus continue Te abençoando Obrigado Por você ser O Valber Que você é Seria essa benção De Deus Na nossa vida Muito obrigado Por tudo Tá Valber Que Deus te abençoe E que te prospere Mais ainda Glória a Deus Olha só A Ângela de Conselheiro Tá ligadinha E pede oração Para a filha Tuiane Senhor Abigail do São Jorge Ligadinha no nosso programa Elis Amado São Jorge Dona Julaí do Bela Vista Sofia Bernardo A Derni Sardou A Derni Sardou Também ligadinha Teresinha do Maringá Pede oração Para ela e família E as irmãs E agradece A peça de contra filé Que ganhou aqui no programa Olha Faz o churrasco E me convida Tá bom Teresinha Que Deus te abençoe A Rita de Cássia de Olaria A Letícia Júlio César Paulo Henrique Paulo Henrique Josiane Peter Pedindo oração aqui Nem começou o programa Olha só O Marcos do Jardim Ouro Preto Parabeniza pelo programa Pede louvor Como é que é? Mais um passo Só mais um passo A Sandra Cardoso Do Bela Vista Ligadinha Aquele Gilmar Dona Bida Aí de Muri Pedindo oração E agradecendo A Oswaldinho E equipe A Silvana de Muri Também Tá ligadinha Pedindo oração Para tua família Ana Maria De Conselheiro Juliana O Fernando Balassa Do Centro Manda abraço Para Oswaldinho Dona Durileia Do Maria Tereza E Luiz Evangelista Todo mundo ligadinho Essas pessoas Já estão concorrendo A 30 reais de combustível É uma peça de contra filé Antes que nós esqueçamos Vamos colocar O telefone Do Zé Roberto Para você irmão Você fala assim Poxa Eu quero levar o Zé Roberto Na minha igreja Vou falar com o meu pastor Vou falar com o meu presbítero Então anota aí Bem pausadamente O Marconi falou Que você canta muito O Marconi falou Que você é lindo Meus irmãos Você que Esse ano de 2016 Quiser levar Na sua igreja Meu telefone é 22 9 9 9 08 40 96 96 Telefone do Zé Roberto Amém? De novo O louvor O louvor que ele vai fazer aqui É pra vocês Tá bom? Amém A Maria das Graças de Olaria Capricho A Maria das Graças de Olaria É pra maravilha Não há nada Não há nada Que possa impedir Quando estende a sua mão Poderosa Ela só volta Se você desistir Oh, nada Deus criou O universo Toda essa maravilha Toda essa maravilha Que se vê Deus que tem poder Pra tudo isso Muito mais Muito mais Pode fazer Por você Deus está mudando Tudo Pra você Agora Agora Ele pode abrir uma porta Onde não tem Porta Ele restitui O que você perdeu Cria um milagre Já aconteceu Tome posse Da sua vitória Deus que decidiu E está decidido Acabou de vez O tempo sofrido Começa agora Uma nova história Deus está mudando Tudo Pra você Agora Agora Ele pode Abrir uma porta Hoje não tem Hora Ele restitui O que você perdeu Veio ao milagre Já aconteceu Tome posse Da sua vitória Deus que decidiu E está decidido Acabou de vez O tempo sofrido Começa agora Uma nova história A minha palavra Para você Nesta noite Nesse momento É que você tenha fé Você vai conseguir Em nome de Jesus Aquilo Que está proposto No teu coração Tenha fé Calma Calma Deus sabe o que faz Na hora certa Aquilo que Ele tem preparado Pra você Vai acontecer Tenha fé Tenha fé Tenha fé Tenha fé Você já conseguiu Teus sonhos Deus já realizou Sua vida A porta que estava fechada A sua história foi mudada É o tempo de vencer Deus está lutando Decidindo Vista decidindo Acabou de vez O tempo sofrido Começa agora Uma nova história Deus está mudando Todo mundo Pra você Agora Pra sua casa Pra sua família Ele pode abrir Uma porta Onde não tem porta Não tem porta Ele abre Ele restitui O que você perdeu Creia o milagre Já aconteceu Tome posse Da sua vitória Deus quem decidiu Está decidindo Acabou de vez O tempo sofrido Começa hoje Uma nova história Ele restitui O que você perdeu Creia o milagre Já aconteceu Tome posse Da sua vitória Deus quem decidiu Está decidindo Acabou de vez O tempo sofrido Começa agora Uma nova história Uma nova história Começa hoje Uma nova história Uma nova história Começa agora Uma nova história Maravilha! Oh! Rapaz, começa uma nova história Não porque eu quero Não porque você quer É porque foi Deus que decidiu E hoje começa uma nova história Na sua vida Irmão, basta você crer Crer e verás a glória de Deus Sabe, você precisa tomar uma atitude De dizer Eu quero Eu creio nesse Deus maravilhoso E através desse louvor Que você possa ter sido tocado Ele residiu E está decidido Acabou de vez O tempo sofrido Começa agora Uma nova história Glória Amém? Aquele abração Para o meu pastor Presidente Pastor José Gomes da Silva Pastor Eliel Todo o povão Pastor Elionai Lá em Parada Fuli Mais um homem Bacana de Deus Filho também do pastor José Gomes Pastor Vilso Lá do Prado Meu amigão também E queria mandar um abraço Para todo o pessoal Da Assembleia de Deordelaria Tá? Tamo junto Tamo junto José, obrigado Obrigado por tudo Que Deus te abençoe Te livre e te guarde Esse aqui para o meu querido Vamos aplaudir meu querido Zé Roberto O general, o general O general de guerra Escreva sempre o que a gente fala aqui E absorva-se pro teu coração Tudo que é falado aqui Tudo que é ministrado aqui Vem do trono de Deus Então Deus tá começando na tua vida Uma nova história A partir de hoje Deixa o Senhor Tomar conta da sua vida E você vai ver Que vai se tornar muito fácil Viver Amém? Levanta aí DJ Petrilo O general de guerra Eu quero dar uma dica bem legal pra você Ninguém tá desejoso que você fique doente Mas é claro Você precisa comprar perfumaria Você precisa comprar alguma coisa Drogarias Viva Bem Eu quero dar uma dica bem legal Porque a Drogarias Viva Bem Tem muito melhor atendimento Tem o melhor preço pra você E três lojas em Nova Friburgo Pra melhor lhe atender, irmão Olha, tem uma na Avenida Presidente Getúlio Vargas Na rua principal de Olaria Ao lado do supermercado Cavalo Preto Tem uma no Barre Poo Em frente à padaria do Barre Poo E tem uma em Conselheiro Na Avenida Principal de Conselheiro Em frente ao Restaurante Rogério Irmão, não fica batendo cabeça E aquilo aí procurando preço Vai direto a uma das lojas Da Drogarias Viva Bem Vai te atender muito melhor Vai te ajudar a viver melhor Drogarias Viva Bem E dando um toque de crack pra você Dizer que as Drogarias Viva Bem Também é farmácia popular Se você é diabético Se você é hipertenso É só levar a receita E o medicamento Sai de graça É isso mesmo Que eu tô te falando Drogarias Viva Bem Te ensinando a viver melhor Segura aí DJ Petro Com a espada de fogo Vai vencendo a guerra Todo mundo falou desse Ô Esvaldinho O Eudes brigou com você O Eudes mudou de Friburgo O que que houve com o Eudes? Eu sei como é que dois cristãos brigam, rapaz Nós podemos até divergir as nossas ideias Que não é o caso Mas poderia acontecer isso Mas brigar nunca Sabe por quê? Nós servimos ao mesmo Deus Ao Deus de amor Nós servimos ao Deus misericordioso E é por isso que nós somos irmãos em Cristo Jesus E Ele vai caminhar sempre comigo aqui Por isso Ele veio aqui hoje pra louvar o nosso Deus E receba que é de Deus pro teu coração Eu te chego aqui e fico aqui meu irmão Seja bem vindo varão E lá via dolorosa Em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Muitas multidões queriam ver O homem condenado a morrer Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E em dor podia ouvir Pois escarnes dos que eu punho pra morrer Pela via dolorosa Dolorosa que é a estrada do horror Com a ovelha Com a ovelha Com a ovelha Veio Cristo Reis Senhor Ele foi quem o escolheu Dar a vida por mim e por ti Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que é a estrada do horror Ele foi quem o escolheu Ele foi quem o escolheu Dar a vida por mim e por ti Pela via dolorosa Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Jesus se entregou Mostrou o seu amor Morreu 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 Numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que é a estrada Do horror Com a ovelha Veio Cristo Reis Senhor Ele foi quem o escolheu Dar a vida por mim e por ti Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Sofreu assim Meu querido Amém Eudes Sempre com um louvor diferente Um louvor que toca realmente no nosso coração Como é que é o nome desse louvor Eudes Via dolorosa Lindo demais Eudes Você falou que a gente precisava mandar um abraço hoje Para alguém que está muito ligadinho No nosso programa E que gosta muito do irmão Oswaldinho Nós vamos mandar um abraço para a igreja prebiteriana de Olaria Neopal pertence Que está no mês de aniversário Cumprimentar todos os irmãos O Adelir França Sempre ligado no programa Lenice Lenice O Jair Alvarina Otelina Pastor Cristiano Cristiano E aquela pessoa especial Que é a mãe de oração da igreja Dona Natalina Ela gosta muito de você Dona Natalina Isso aí Dona Natalina Receba o meu carinho O programa ligadinho Um grande beijo no coração da senhora Estamos juntos aí no amor de Cristo Amém? Oi El, chega um pouquinho para cá sim Vem aqui Vem aqui comigo aqui Eu quero chamar ele Ele hoje vem fazer uma visita Vem fazer uma companhia Acompanhando o meu querido José Roberto E ele vai fazer uma saudação aqui Porque ele está partindo também com o José Roberto Que eles tem um compromisso Ali na Adjope Não é isso? Hoje Fala Zé Adjope Com o nosso querido Jair Sonsanto Então vem cá Meu querido missionário Cristiano Seja bem-vindo aqui Em nome de Jesus Varão de Deus A paz do Senhor Cara Seja bem-vindo aqui Tudo bem irmão? Pode falar aqui Pode falar Tudo bem Tudo bem Boa noite para todos aqui Moradores do Sudurgo O Valdino Um prazer Igualmente Com o meu amigo José Roberto E felizmente a gente Andou um pouco sempre ocupado Então hoje eu estou ali no Jardilândia Na igreja do Pastor Marcos E o Pastor Guto Fazendo o Terro da Campanha É o mesmo prazer estar aqui nessa noite Ao teu lado Eu que fico feliz Esse homem aqui é muito usado em libertação Culto de Campanha Olha é tremendo mesmo Missionário abençoado E se o José Roberto chegou aqui e avaliou irmão A gente tem que acreditar Porque quando eu conversei com ele Eu senti na verdade que é um homem de Deus E eu gostaria que você voltasse aqui Um dia para fazer um momento de reflexão aqui do nosso programa irmão Pode ser, pode ser Sempre aproveitando o momento De informar Que na semana que vem Eu ainda estou por aqui em Fiburgo Então aproveitando né A oportunidade Que assim conceder a oportunidade Estaremos aqui Em nome de Jesus Seja bem vindo aqui Que essa seja a primeira de muitas outras vezes Tá bom irmão? Tá bom Que Deus abençoe Obrigado meu querido missionário Cristiano Vai na paz irmão Que Deus abençoe Meu querido Eudes Se você está ligadinho no nosso programa E você normalmente fala assim O Eudes é uma benção Eu sempre vejo o irmão Eudes no programa do Arvaldinho E você quer levar ele na tua igreja Quer levar ele na tua congregação E não tem o contato Então eu vou te pedir que ligue para 2522 4711 2522 4711 Fácil, fácil Você fala direto com ele Não cobra nada para estar na tua igreja Na tua igreja Na tua congregação Aniversário E não interessa Chame esse varão aqui Que é um varão de Deus Homem abençoado Vamos fazer mais um novo Fábio? Vamos Mandar um abraço para a Liette Para o Moreira Sempre ligadinho E Liette Estou com saudade de você Toda minha família A esposa lá em casa Amém Graçada Todos ligadinhos no programa Esse louvor então Pode oferecer para graças a isso? Pode! Pode! Então vamos lá DJ Petrilo Alemola Solta o som! Para a senhora Dona Natalina Maisona Ande este mundo ele viu Grande multidão Andando sozinho Sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha Gravada na cruz Gravada na cruz Quem passou por ele Sente o compaixão A rosa murchando, sangrando, se esvaindo, se dor Caindo em. Caindo em Doen, perdendo, perdendo, sem respiração Só Mas o seu perfume se apega, a mão que esmagou E quem a feriu, você deu perdão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão O terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, oh que solidão O terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor E se você quiser, será uma flor Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Eu diz Bonito também, rosa de Saron Bonito pra caramba Eu diz Na verdade é rosa vermelha Rosa vermelha O Marconi estava lá assim, boca aberta Vendo você louvar É teu fã, sabia? É teu fã lá, o nosso querido Marconi Nós somos irmãos em Cristo Jesus Aqui mais uma vez Se você quiser levar o Eudes Na sua igreja, na sua congregação Se quiser não, você precisa levar esse homem de Deus É só ligar pro telefone 2522-4711 2522-4711 Varão de Deus Eu tenho certeza que a unção do Espírito Santo Vai derramar aí nesse culto abençoado Agradecer mais uma vez a oportunidade Que você nos dão Agradecer o carinho de todos aí da TV Já faz parte da nossa caminhada Faz parte aqui da nova TV, rapaz É só uma família Somos uma família, né? Obrigado Deus abençoe a todos Uma boa Páscoa pra todos Que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus Amém A Helena do Santo André Diz que o programa está uma benção Cláudia do Prado Pede oração pra Helena Carrielo E Cleir E Claudiana O Fábio Do Maria Tereza Manda abraço pra Oswaldinho Equipe O Roosevelt Tá ligadinho Mandando abraço pra Oswaldinho Equipe E pede oração pra tua esposa Edné Roosevelt, um grande abraço pra você Pra tua esposa Que Deus continue te abençoando E o Télio do Terra Nova A Télio do Terra Nova Pede para o senhor Eudes Mandar um abraço pra ele Vai mandar aqui daqui a pouquinho Tá bom? Vocês já estão concorrendo A 30 reais de combustível Do posto Vila Guarani E uma suculenta peça de contrapilé Do R.E. Mercado Eu quero que você fique ligadinho No nosso programa Hoje muita coisa vai acontecer aqui Já está acontecendo E eu creio que Deus vai falar No teu coração De uma forma poderosa Então não desvia sua atenção Pra isso, pra aquilo Pra celular Fique ligadinho no nosso programa Porque o Deus Vai tocar no teu coração Hoje, como diz o louvor Do irmão Zé Roberto Vai começar uma nova história Eu creio assim Porque eu conheço O Deus que eu sigo Um Deus poderoso Um Deus que faz E que acontece Amém? Vamos fazer o seguinte Eu vou tomar uma água Eu estou com sede Eu preciso descansar Você vai ligando pra mim E daqui a pouquinho Logo depois dos comerciais Eu volto Segura aí que é um minutinho só Segura aí que eu já volto Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus Desde pequenininho Em vez de saber Que era melhor pra mim Escolhi uma escola Onde eu poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É, eu escolhi Souza Poletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha Segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui onde souza Poletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos O que é mais legal? O que é mais legal? Restaurante Sabor da Família Selfie Service Quentinha e Prato Comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa é de graça Temos um salão amplo e arejado Venha nos fazer uma visita A sua satisfação É o nosso compromisso Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Bertinho Zoraide Emiliana E toda a equipe Esperam por você Restaurante Sabor da Família A alegria do Senhor É a nossa força Nas drogarias Viva Bem A saúde da sua família Está garantida Produtos para beleza e saúde E atendimento personalizado Aqui tem farmácia popular Drogarias Viva Bem Saúde e beleza para você Se o seu sonho A tem um veículo Zero bala ou seminovo Aqui é o lugar certo De Leigo Acerone E nova automóveis É isso, Elio Veículos de procedência Revisados e com garantia Por escrito E o seu poçante Várias de entrada Na aquisição de um novo carrão E você ainda pode pagar Em até 60 meses Para as melhores taxas do mercado Acesse InovaAutomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro Ou o seu próximo carrão Consulte a Inova Inova Automóveis O novo compromisso É a sua satisfação Quando o assunto é madeira Aqui em Angelim Tem a solução Seja qual for o tamanho Do seu sonho Aqui em Angelim Madeiras Vai tornar o seu projeto Realidade Telhados, escadas Deques, assoalhos Lambres Laminados Telhas Produtos para a movelaria Em geral Aqui em Angelim Tem entrega rápida Para toda a região Tudo com os melhores preços E as melhores condições De pagamento Aqui em Angelim O maior estoque De madeiras Da região Quer encher o seu carrinho E pagar menos? A R.E. Mercado Tem as melhores ofertas Os melhores preços E produtos Imperdíveis Faça como eu Carrinho cheio Muito mais barato Só aqui no R.E. Mercado Vem pra cá Na compra acima de 100 reais Entrega domicílio grátis Aceitamos todos os cartões de créditos E dividimos as suas compras Em até 3 vezes sem juros Faça o seu cartão R.E. Mercado E divida suas compras Em até 3 vezes sem juros Com o cartão da nossa loja Você não paga anuidade Nem taxa de adesão Aceitamos todos os vale-refeições E vale-alimentações Venha fazer parte Aqui da família Do R.E. Mercado Venha fazer as suas compras Conosco Estamos aqui De braços abertos De coração aberto Vem aguardando você Para você vir aqui Nos prestigiar A fazer as suas compras Eu agradeço também A preferência De todos vocês Estamos aqui Te esperando R.E. Mercado Encher a sua dispensa Ficou mais fácil Pousada Freiburg Atendimento familiar Amor Carinho E dedicação Com uma ótima localização central A pousada Freiburg Dispõe de TV a cabo Internet Piscina E frigobar Venha se hospedar Na pousada Freiburg Temos preços especiais Para grupos Pousada Freiburg Rua São Paulo 93 Bela Vista A 200 metros Do Nova Friburgo Country Club Ligue 2522 0087 Vem pro posto Vila Guarani O posto Vila Guarani No Barripu Está de cara nova Com tudo novo Para começar o ano Te oferecendo O que há de melhor Em combustíveis De alta qualidade Com procedência garantida Com os melhores preços Da cidade Serviços de troca De óleo E lavagem Executados Por uma equipe Altamente profissional E não é só isso Só no posto Vila Guarani Tem a promoção Show de prêmios Ganha partí De todos os prêmios A cada litro De álcool Ou gasolina Abastecidos Você ganha um ponto Para acumular E trocar por brindes Então não perca tempo Venha para o posto Vila Guarani Abasteça seu veículo E fique tranquilo Posto Vila Guarani 24 horas ao seu lado Você e seu carro Sempre na frente Avenida Emilclef Telefone 2103 6477 Telefone 2103 6477 Friburgo Venha para o posto Vila Guarani Amigo que amigo Está presente em todas as horas Esse é o conceito SAF Estar presente não só Nos momentos difíceis Mas também nos mais felizes Afinal No centro de todas As nossas atividades E esforços Está o ser humano A vida Valorizar a vida É isso que nos move a cada dia, atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. Safi, o seu amigo de todas as horas. O que era bom ficou muito melhor. Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento, agora em dois endereços para o seu maior conforto. Açougue El Shaddai, rua Moisés Amélio, em frente ao Kadima Shopping, telefone 2522-1505 e Açougue Village, avenida Euterpe 96, próximo ao sinal. Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho. Carne fresca todos os dias, agora em dois endereços para melhor lhe atender. Vem pra cá! Açougue El Shaddai e Açougue Village, juntos fazendo a diferença. A costela mais saborosa da região é no Costelão do Cônigo, de terça a sexta, a partir das 17h. Sábado, domingos e feriados, aberto para almoço e jantar. Traga sua família e venha degustar da melhor costela e picanha preparada com o maior carinho. Aceitamos reservas para aniversário e eventos em geral. Costelão do Cônigo, não tem filial. Rua Romão Aguilera Campos, 142 Olaria, próxima à entrada do Barroso. Alexandre e equipe, esperam por você! Quer gravar o seu CD? IEF Gospel Produções. Produção musical, duplicações de CDs e DVDs e muito mais. IEF Gospel Produções. Gravando o seu CD com a qualidade, carinho e com o preço que cabe no seu orçamento. IEF Gospel Produções, Rua Texas, Lote 2, São Jorge e Nova Friburgo. Telefones 3512-1026-99907-5805. Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados. É a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. O Posto Freiburg agora é Shell. É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para você. Mudou muita coisa, mas a qualidade do combustível e o bom atendimento continuam o mesmo. Quer qualidade? Vem pra cá! Posto Freiburg, Avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo. Telefone 2522-1377. Posto Freiburg faz a diferença! Ebert Costa e Natália D'Opazo, corretores de imóveis. Quer fazer um bom negócio? Venha nos fazer uma visita. Venda e locação de imóveis comercial e residencial. Avaliação sem compromisso. Agilizamos toda a documentação para o financiamento do seu imóvel. Visite o nosso site. Ebert Costa e Natália D'Opazo, corretores de imóveis. Avenida Júlio Antônio Tuller, em Olaria, em frente à Sorveteria Fraiburgo. Telefone 2523-7014. Móveis Kijianca. 21 anos de tradição e bom atendimento. 3 andares de loja e mais 4 andares de showroom. Com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região. Venha conferir. Móveis Kijianca. Entrega e montagem super rápida. Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros. E também trabalhamos com financeiras. Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá! Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, número 6, em frente ao Shopping Kadima. Telefone 2522-1922. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Um show de ofertas e preço baixo. Tudo para sua construção. Melhor preço da cidade. Atendimento nota mil. Toda loja em 10 vezes nos cartões, sem acréscimo. Super desconto à vista. Entrega rápida. A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro. Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço. Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas. Lâmpada de LED pelo menor preço. Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Fazendo a diferença. Rua Joaquim da Rosa Pieiro, 109. Jardim Califórnia, Nova Friburgo. Telefone 2527-1787. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Ele cuida dos fatos seus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Eu tenho certeza que você tá louvando pro Papaiola que você tá. Pegue na mão de Deus você, com o Machadinho, com a Daniela e com a Natália. Todo mundo aí do Belmonte ligado em nosso programa. Um beijo grande pra vocês. Vocês moram no meu coração. De verdade. Amo muito a tua vida, Machadinho e Daniela. Minha eterna gratidão, cara. Vocês são dez. Levanta aí, meu cara. E a Ele com toda sinceridade. Seja fiel de verdade. A sua vida vai mudar. A escuridão surgirá uma nova luz. Siga os braços de Jesus. Você vai se aconchegar. Sabe quem chegou aqui, rapaz? O Tony Ferraz. Tony Ferraz chegou aqui. Rapaz, mas brincadeira não, hein? O homem canta muito. E ele gravou no último CD dele um louvor do irmão Osvaldinho. Que ele não vai louvar aqui hoje. Ele não vai louvar. Porque ele canta muito mais do que eu. Não é brincadeira. Mas eu vou pedir mais dois louvores que ele vai fazer aqui. Para abençoar a sua vida. Mas ele gravou assim, ó. Renova-me, Senhor. Te peço por fada. Daqui a pouco nós vamos fazer uma palinha aqui. Beleza? Mas olha só. Eu vou receber agora um cara. Que eu tenho profundo respeito, admiração por esse cara. Como homem de Deus. Como chefe de família. Como pregador da palavra. Como levita. E eu, desde quando eu transformei esse programa para louvar a Deus. O Tony foi um dos pioneiros aqui. Que nos ajudou a apresentar um dos primeiros. Eu sempre convido a ele. Como eu convidava o irmão Dornelis. Mas nunca calhou de vinho. E hoje ele veio. Eu estou com uma alegria muito grande no meu coração. E hoje ele trouxe um livro bacana. Que eu gostaria de mostrar antes dele louvar. Um livro bacana que diz. De faxineiro a empresário. E eu estava vendo aqui. Na primeira página. Olha a carinha dele. Olha aqui. Olha lá. Olha só. Quando ele trabalhava no antigo ABC. Hoje extra. Trabalhando lá na faxina. Ajudando e tal. E hoje ele é um empresário. Homem de Deus. Não desmerecendo quem trabalha na faxina não irmão. Nada disso. Nós somos todos iguais perante a Deus. Não é isso. Eu estou dizendo. É que quando. Deus tem um propósito na vida da pessoa. E essa pessoa se predispõe. A fazer realmente a obra de Deus. Deus exalta. Deus levanta. E ele está com um CD maravilhoso também. Olha que CD lindo. Louvores com versões novas. De louvores da harpa. Lindo para caramba. Lindo para caramba. Eu estou te falando tudo isso. Porque. Eu estou com muita alegria aqui. Estou com muita alegria. E eu creio. Se Deus protelou. Todo esse tempo. Para ele não estar aqui. E trouxe ele aqui hoje. Eu tenho certeza. Que você vai ser tocado. Por seu louvor. Por uma palavra que ele disser aqui. Então eu gostaria que você recebesse. Com muito carinho. Como eu estou recebendo aqui no meu coração. Esse varão de Deus. Homem abençoado. Meu querido. Assis Rocha. Oh glória. Seja bem-vindo barulho. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. É o momento de adorar o Senhor. Aproveite ao Senhor. Vem viver pra Cristo. Vem me permanecerás. E a paz após. Tu sempre seguirás. E ao pé da cruz. Teus cuidados deixarás. Fazem já o teu querer. O seu poder e os seus dons te darás. E o gozo Cristo se entendem darás. O coração as manchas limparás. Fazendo tudo pra sempre o teu querer. Queres ir após ter Cristo carregar a cruz. Queres conhecer a paz que dá Jesus. Queres que te guie com a verdadeira luz. Fazem já o seu querer. O seu poder e os seus dons te darás. O seu poder e os seus dons te darás. De gozo Cristo se entendará. O coração as manchas limparás. Fazendo tudo pra sempre o seu querer. Aleluia, graças a Deus. O importante é fazer o querer do Senhor. Glória a Deus. É importante fazer o querer do Senhor Jesus. Amém. Queres lá no céu os seus amigos encontrar. Deves preparar sua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar. Fazem já o seu querer. O seu poder e os seus dons te darás. De gozo Cristo se entendará. Do coração as manchas limparás. Fazendo tudo pra sempre o seu querer. Vendo tudo pra sempre o seu querer. Eita, graças a Deus. Eu vou até aproveitar essa unção aqui, mandar um abraço pro Ronaldo da Pousada Friburgo, cara. Dizer pra você, Ronaldo, que eu amo pra caramba a sua vida, amo a vida da tua família. Um beijo pra Ilma, pra Edmer, pra Inaiá, pro meu querido Marcelo, pro Bernardo. Dizer, Ronaldo, que você é muito importante pra Jesus, pra Jesus e pra nós também. Você é um cara que realmente faz a diferença. Mas, meu querido Assis, glória a Deus, hein, você veio, amigo. Glória a Deus. Esse louvor da Arpa, eu gravei essa coletânea com nove louvores da Arpa, e tem esse 440, é um CD, é uma música que tem na Arpa, que muita gente não conhece esse louvor da Arpa. É, o Tony tava conversando assim, caramba, que louvor lindo, e eu não conhecia, eu também não conhecia. Esse louvor é maravilhoso. Porque a Arpa é benção, né, lindo demais, só tem louvores abençoados. E aonde que tá esse CD pra vender, meu querido Assis? Aonde que as pessoas podem adquirir o seu CD? Olha, esse CD, esse CD eu tinha colocado ali um pouco de CD ali na... Cântico de Cião? Na Cântico de Cião ali, tem alguns CDs ali ainda ali. Se quiser procurar por ali, vai achar alguns CDs ali. Cântico de Cião, mas olha, é lindo, eu tô te falando porque realmente é uma benção, e não pode faltar na sua discoteca. E esse livro, meu querido Assis? Conta um pouquinho desse livro aqui, de faxineiro a empresário. Como é que é essa história aí? Olha, essa história aí, meu primeiro trabalho que eu consegui ali de carteira assinada no supermercado, que antigamente era supermercado ABC. E ali, naquele lugar ali, eu trabalhei ali, fui ali pra trabalhar ali, achando que eu ia ter uma posição melhor. Tipo assim, trabalha num balcão, ou de empacotador pelo menos. Aí eu sempre conto, as pessoas às vezes acham tão engraçado. Mas quando eu cheguei ali, o rapaz me chamou, o gerente me chamou e me deu uma vassoura com 70 centímetros, grande a vassourona, e um balde de bicho grandão, e eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que usar isso até quando, né? Aí um dia eu falei, meu Deus do céu, vai ter misericórdia um dia, vou ter uma oportunidade melhor aqui. Aí o que aconteceu? Me convidaram pra trabalhar ali na frente do caixa. E isso aí é uma história que tá no meu livro aí, e tem outras histórias de viagem, que eu também trabalho viajando. E depois, se vocês quiserem adquirir esse livro aí, tem o telefone, né? Pra você ligar pra mim. Não tá em loja, não tá em loja, né? Não, esse aí eu não coloquei. Mas é bom colocar lá na Celestial Livre, pras pessoas facilitarem. Então vamos passar o telefone de contato, antes que nós esqueçamos, para que as pessoas possam estar adquirindo o livro, o CD. E eu queria de antemão te convidar aqui de frente às câmeras, pra você vir aqui no Amor, que amor é esse, numa quarta-feira. É uma hora de programa pra você fazer esse testemunho, que eu acho que vai ser muito legal. Tá joia, tá bom. Bem, mas vamos passar o telefone aí de contato. Olha, o telefone é 9272-2597. Vamos devagar, senão, pessoal. 99272-2597. E se você quiser também me convidar pra estar na tua igreja, pra louvar o Senhor, pra ministrar a Palavra do Senhor, pra falar sobre o meu testemunho, daquilo que Deus tem feito na minha vida. É muita unção, é muita unção. Eu, ligue pra mim, porque a gente marca uma data, a gente vai. 99272-2597. E depois nós vamos repetir, porque ele vai fazer mais um louvor. Eu queria que ele fizesse louvor o disco todo aqui. Mas ele vai voltar. Agora ele vai virar freguês. É a primeira de muitas vezes que ele vai estar aqui com a gente. Vamos fazer mais um louvor, então? Vamos cantar. DJ Petrilo, capricha, irmão. Abra a bala, solta o sol. Deus conhece o teu coração. Sabe todas as suas necessidades. Ainda a palavra não chegou na sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Porque ele é Deus. Aleluia. Vamos ouvir. Deus conhece as suas mãos. Não importa, Deus conhece, sabe quando vai falar. Não importa, Deus conhece, ele sabe tudo e todas as coisas. Ele conhece os teus problemas, sabe onde está a solução. Ele conhece tudo e tudo está em suas mãos. Os seus sonhos ele realiza, faz a morte virar vida. E restaura o coração, restaura o seu coração. Ele conhece a tua vida, o que se passa com você. Na tristeza ou na alegria, você deve conhecer. O amor que é infinito, é o amor de Jesus Cristo. Traz vitória pra vocês. É desse Deus que devemos propagar, anunciar. Porque ele conhece, sabe todas as suas necessidades. Ainda as palavras não chegaram na nossa língua, na nossa boca. Mas ele já sabe que vão nos propagar, porque ele é Deus e está acima de Deus. Sabe quando vai falar, não importa, Deus conhece. Ele sabe tudo e todas as coisas. Ele sabe tudo e todas as coisas, porque tudo Deus conhece. Ele conhece. Ele conhece os teus problemas, sabe onde está a solução. Ele conhece tudo e tudo está em suas mãos. Os seus sonhos. Os seus sonhos ele realizam, faz a morte virar vida. E restaura o coração, restaura o seu coração. Ele conhece a tua vida, o que se passa com você. Na tristeza ou na alegria, você deve conhecer. O amor que é infinito, é o amor de Jesus Cristo, traz vitória pra você. O amor que é infinito, é o amor de Jesus Cristo, traz vitória pra você. O amor que é infinito, é o amor de Jesus Cristo, traz vitória pra você. E se você não ligou ainda, liga aqui, 2522-9058, diz o que que tocou no teu coração, os louvores, esse programa. Faça o seu pedido de oração, irmão. E daqui a pouco nós vamos abençoar você. Você pode ser abençoado aqui com 30 reais de combustível ou com uma peça de contrafilé. Mas assim, eu creio muito, e eu creio que você é um homem de Deus. Deus, o Tônio, o Eudes, a Neuzi, todos nós somos homens de Deus, nós acreditamos viamente nos propósitos de Deus. Nós começamos esse programa, Zé Roberto veio louvar, a luz acabou. Eu creio que, quando a luz acabou, foi pra retardar um pouquinho o final do programa, porque tinha pessoas que queriam assistir, que Deus tinha um propósito que assistissem a esse programa. Exatamente pra isso, pra ouvir um louvor, pra ser tocado, porque é assim que Deus faz. Então, irmão, eu não tinha dúvida que a sua presença aqui seria a bênção de Deus, como está sendo. E creio que muitas outras vezes, eu quero agendar com você, você não vai embora, nós vamos agendar uma quarta-feira, pra você vir fazer o testemunho, falar do seu livro, de faxineiro a empresário, falar do seu testemunho, porque a gente tem mais tempo, é uma hora de programa. E eu tô muito feliz, cara. Aproveita aí as nossas câmeras, manda abraço pra quem você quiser. Mais uma vez, passando o telefone do nosso querido Assis Rocha, 99272, presta atenção, 99272... 2597, esse é o telefone de contato com o cantor Assis. E eu gostaria também de deixar alguns livros pra você, doar ou sortear no seu programa. Vamos sortear logo hoje, se você tá ligadinho no nosso programa, liga pra cá, nós já vamos sortear aqui. Esse é meu, esse aqui ele deu pra mim. Ele vai fazer um autógrafo aqui, que eu guardo, tudo com muito carinho em casa. Eu tenho um arquivo bem legal, de CDs, DVDs e livros que eu ganho, leio e guardo. Eu gostaria depois que você autografasse aqui, em nome de Jesus. E nós vamos sortear então também aqui um livro do nosso querido Assis Rocha, hoje. Então ligue agora, é pra edificar a sua vida. Eu gostaria de mandar um abraço, um abraço pra minha esposa, um beijinho carinhoso pra minha esposa, pra minha família, pros meus filhos. E também para os irmãos, né, dali da região onde eu moro ali, na estrada Fazenda Adalaz, são pessoas que estão próximo a mim ali, né. E todos os meus irmãos, em Cristo e irmãos, né, irmãos carnais aí, que estão também assistindo esse programa nesse momento aí. Irmão, amém. Que essa seja a primeira de muitas outras vezes. Eu amo a sua vida, tenho um profundo respeito por você e pelo seu ministério. Muito obrigado. Tá bom? Volte sempre. Obrigado, meu querido Assis Rocha. Deus faz assim, Deus faz assim. Às vezes a gente quer mudar as coisas, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente sabe fazer muita coisa. E no final a gente não sabe fazer nada. Se Deus não estiver no controle, irmão, blau, blau. Agora, bacana. Eu glorifico muito a Deus, cara. Eu sou um camarada que tudo que eu fizer para Deus é pouco. De tantas coisas que Ele tem me abençoado, inclusive esse programa aqui. As bênçãos que Ele manda. Você vê, ó, teve aqui o Zé Roberto. Meu querido Eudes, que não sai daqui, já é sócio do nosso programa. É produtor, é levita, é tudo. Agora trouxe o Assis Torres para fazer parte também da nossa equipe. Que já fazia, só que não tinha tempo, mas agora ele vai ter que arrumar tempo para estar mais vezes aqui. Meu irmão Dornelis, que está ligadinho. Quero ver você mais vezes aqui. E o Tony. O Tony agora que está gerenciando uma loja. Nós vamos falar isso aqui hoje. E veio abençoar também o programa através desse Auto Center Pneus Magliano. Mas eu quero primeiro que ele louva. Quero primeiro que ele louva. Antes dele louvar, mais uma vez, mais uma vez. Eu quero mandar um grande beijo a todas as pessoas que nos param na rua, que não são poucas. E são pessoas que às vezes não são nem evangélicas. E porque a gente não prega a religião, irmão. Nosso coração tem que ter quebrantado em Cristo Jesus. Você que está sempre ligadinho no nosso programa. E quem faz a história do nosso programa são vocês, irmão. A gente só faz aqui conduzir. E hoje, como eu te falei, está uma bênção esse programa. Eu estou recebendo pra caramba de Deus aqui hoje. E vou receber muito mais agora. Ele foi lá, ele foi tomar uma água, acabou a luz. Ele não foi, mas agora ele se mou de ir. Então vou ter que protelar mais uma vez. Mandar mais um beijinho pra Dona Maria, pro seu José, pra todo mundo. Pra dar tempo dele resolver o que ele quer da vida dele. Brincadeira. Vem aí, meu querido irmão em Cristo, meu querido Tony Ferrar. Você é bom demais. Essa porra aqui. Vamos louvar. Obrigado, meu amigo. Onde cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O cordeiro de Deus Ao calvário humilhante Baixou Essa cruz Dei pra mim Dei pra mim Atrativo Atrativo E sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Em minha cruz Em minha cruz Devoro Uma coroa Troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alego Na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Se eu amo Sim, eu amo A mensagem Da cruz E até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Devoro Uma coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre levar E sofrer Cristo vem Te buscar E com Ele E com Ele No lar Uma parte Da glória E de ter Sim, eu amo Essa cruz Até morrer Eu a vou proclamar Não é assim Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Troca Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Troca É por uma coroa Troca Eita Glória a Deus Glória a Deus Levarei Eu também Minha cruz Eu também Que é por uma coroa Troca Eu tava ali conversando com a Cis Aleluia Ficou bom né? Foi feito aqui na cidade mesmo Bonito pra caramba Essa pura O Serginho fez pra nós Antes de falar Mandar um abraço pro Serginho De Black Bão pra caramba Vamos aqui ó Fátima de Olaria Ligadinha Rana A Karen de Olaria Rana Beijinho pra tu Eu te amo menina Odessir de Olaria Pede para o senhor Eu deslovar Pelos 50 anos de casada Aí Tá vendo? É Aquilo que eu te falo né? Tô te falando Alan Moreira de Conselho Ligadinha Júlio César de Olaria Pede oração para a sogra Que necessita de cirurgia E pela família lá Pela fábrica Sinimu O Francisco de Corrego Dantas Pede oração para a Irani Que está adoentada Abraço para o Jardim Luzia de Olaria Mandando João Batista Alberto Pede oração pela família É muita ligação Glória a Deus Graças a Deus Moisés Giniz de Ouro Preto Abraço para o Oswaldinho Judite de Campo do Coelho Ligadinha no programa Jovina de Conselheiro Pede oração para ela E a família E gosta muito do programa A Luzia do Periceu O programa está uma benção Pede oração para ela E sua filha Cláudia Isaías do Amparo Pede para avisar Que não foi possível Vim ao programa Isaías Vê se você aparece Na próxima Semana que vem Antônio do Catacione Manda abraço para o Oswaldinho E parabeniza o Assis Que louvou aqui no programa Antônio lá do Catacione Mandando aqui um abraço Para você A Rosélia do São Cristóvão Rosicléia Rosicléia Floresta Ligadinha Cláudio de Olaria Está ligado no programa Maria de Fátima Tildongo 2 José Faustino Adalvina de Olaria Parabeniza o programa Os louvores Falaram muito ao coração dela Abraço para o Oswaldinho E aqui É assim que se faz É diferente ou não? Rapaz, está bom demais Agora o seguinte O Tony Além de viajar De louvar a Deus De falar da palavra de Deus Agora é uma benção Ali no alto centro Pneus Pneus A Deus pela oportunidade De a gente estar aqui De você ter ido lá A gente fechar essa parceria legal A Pneus Magliano É uma loja Que já está em Olaria Há muitos anos É... Quero mandar um abraço Para a patroa Para a Deise Para os funcionários Todos os amigos Colaboradores Daquela empresa Daquela loja Eu quero agradecer a Deus Porque Foi um trabalho muito forte E... Ali tem... Tem suor Tem sangue Do... Do... Saudoso Peter E que Deus o tenha Com certeza Uma pessoa maravilhosa Eu acredito Que nós vamos nos encontrar No céu, Peter Com certeza Eu tenho essa... Essa certeza Porque é uma pessoa fantástica Com caráter Fantástico De verdade Então... Nós estamos lá agora Feliz Alecora de Deus É... Levando um... Um trabalho a sério Levando qualidade no serviço Para você Um bom atendimento Uma loja qualificada Em todos os seus serviços Né? E... A gente tem experiência Eu tenho uma experiência Muito grande já Porque eu trabalhei numa empresa Doze anos com isso E... Nós estamos lá de portas abertas Para esperar você Para fazer com que O seu carro A segurança da sua família Esteja sempre valorizada E sempre colocado Em primeiro lugar Nós temos um produto Bons produtos E temos também Um serviço Muito bom Uma bom de obra de excelência Não é isso? Verdade Então a partir de semana que vem Vai ser inserido aqui na grade Do nosso programa O comercial Do Auto Center Pneus Magliando E eu gostaria que você ficasse ligado E te pedir aqui em nome de Jesus irmão Você precisa trocar pneu Você precisa fazer uma acambagem Você precisa fazer um alinhamento Um balanceamento Freio, suspensão Abençoa aquelas pessoas Que abençoam o nosso programa Com certeza É do lado da Inova Automotis É do ladinho da Inova Automotis Eu vou falar com você Tem preço Tem preço Condição de pagamento Comprano mesmo Atendimento Esse varão vai estar lá Para te dar a maior atenção Com certeza Com certeza Com certeza Auto Center Pneus Magliano Novo parceiro aqui no nosso programa Eu queria te agradecer E agradecer a ela Como é que é o nome dela? Deise Deise Um grande beijo aí Eu amo muito a tua vida Vamos dizer aqui Olha só Fontana do Cônigo Rapaz Mandando abraço para o Jardim Fontana para você Para a Ula Por Marcelo Um grande beijo para você E o Paulo Ismério Pede oração para Maria Nilza Lobar Que está aniversariando E o Manel das Browns Ligadinho Zenith E Rafael também Ligadinho No programa Vamos louvar mais? Vamos lá Esse homem aqui Isso louva para caramba Antes de louvar Vamos passar o telefone Senão depois a gente acaba esquecendo O telefone Que é zap também Você não precisa nem gastar Vai lá Zapeia lá Convida ele para estar na tua igreja Fala aí 27DDD 998 58 0015 Você acha que todo mundo deu tempo De anotar falando desse jeito? Tá bom Vamos lá 27 Faz igual o Rubinho Barrichello Vai devagar irmão Aí o problema não vai ter tempo Não vai ter minuto 27 998 58 0015 Nós estamos lá para atender Amanhã estarei em Teodoro No aniversário da congregação da igreja Assembleia de Deus de Olaria Um grande abraço Um grande abraço Para o irmão que me chamou Esqueci agora falhou a minha memória Mas você vai lembrar e depois a gente fala Eu vou Vamos louvar DJ Petrilo Alma cansada Não desespere Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Alba cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alba cansada Espera em Deus Confia somente No seu amor Eita, Glória! Alba cansada O teu lamento não resolverá A hora é triste Como ofensiste Deus te ouvirá Se os teus cometos Te trazem tormentos Te fazem chorar Deus te chamam agora Oh, vem sem demora Em paz descansa Oh, alba cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente Confia somente No seu amor Espera em Deus Confia somente No seu amor Oh, alba cansada Oh, alba cansada Oh, alba cansada Desce pro presbiteriano Para todos os presbiterianos Igreja presbiteriana de Olaria Essa é a letra de médico Do nosso querido Marconi A Márcia foi tomar uma água E o Marconi atendeu E colocou uma letra de médico Dá pra entender, não? Dá sim Dá, dá, dá Faz isso, não Eu que sou Você conseguiu ler, rapaz? Aqui Você Gravou o irmão O louvor do irmão Oswaldinho Pensa Então faz uma capela Faz uma capela Que não vai dar tempo Da gente louvar Porque a luz acabou E tal Acabou com o nosso horário Mas pelo menos Uma capelinha aí Do Do Renova Renova-me Senhor Te peço Por favor Renova-me Senhor Jesus Com Seu Amor A minha vida Eu entreguei Para Jesus Um vaso Novo Agora Sei que sou Os meus pecados A Ele Pedir perdão Tenho certeza Que já Te perdoou Quero te amar Mais e mais A cada dia Vou te servir Com toda Fidelidade Quero sentir Seu amor Sua presença Me renovando Me renovando Com infinita Bondade Renova-me Senhor Te peço Por favor Renova-me Senhor Jesus Jesus Com o Seu Amor Eita Glória Vamos fazer o seguinte Tom Nós estamos em cima da hora de sexta-feira Você vai voltar aqui Sexta-feira nós estamos aqui Sexta-feira é feriado Amém Mas nós vamos estar aqui fazendo um programa assim Bacana pra caramba E você recomende Trazer umas músicas novas pra vocês Amém Então nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer O sorteio Valendo O livro Do nosso querido Eu adoro meu nome Querido Assins Rocha Faz esse livro a mim Assins Rocha É a Márcia que mandou fazer assim Quer dizer Ela tem que ser assim Assim Você não sabe Não fala nada É assim Então É o livro É de faxineiro a empresário O número valendo o livro Fala Tony Depende de quantos números tem aí Até 62 Até 62 Eu vou fazer uma coisa Machadinho Daniela Obrigado mais uma vez Manu eu te amo 62 Se ficou até agora vendo o programa Merece levar um brêmio 62 É a última pessoa que ligou Manuel das Braunes Manuel das Braunes ganhou Aí Manuel Que força O livro abençoado Sexta-feira Manu É feriado Aproveita Traz a família Vem pra cá Vem assistir o programa ao vivo E receba aqui A tua bênção Amém Agora vamos valer 30 reais Pode falar Marcinha É porque você mandou o livro de cabeça pra baixo É difícil Então anota aí Número 62 O Manel ganhou o livro Meu querido Eudes O número valendo 30 reais de combustível Não fala alto Não fala alto Ângela de Conselheiro Ganhou 30 reais de combustível Do posto Vila Guarani Ou posto Freiburg Conforme queira Sim Amém Meu querido Assis Rocha Bem lá no meio Pra ficar diferente Fala o número valendo Uma peça de contrafilé do R.E. Mercado Número 15 Saiu pro Fernando Balassa do Centro É... Ganhou a peça de contrafilé Número 15 Beleza? Sorteio feito Benção recebida Amém? Amém Vem cá Assis Vem cá Eudes Faz favor Neuzir Vem cá também Neuzir Neuzir Vem cá Neuzir Manda abraço então Manda abraço Aqui a pessoa que ligou 50 anos de casamento E com certeza da presença do Senhor Que o Senhor pode estar abençoando o casal Por toda a vida de vocês Amém? Glória a Deus Olha só As pessoas ligaram pra cá pedindo oração Eu vou pedir o Tony Que o Tony hoje fez isso Trabalhou até 6 horas Foi o maior carinho pra estar aqui no nosso programa Assim como Assis Como eu Como a Neuzir Mas Deus colocou no meu coração Que o Tony Fizesse essa oração Por você que assistiu um pedacinho do programa Você que assistiu o programa todo irmão Você que ligou Você que tentou Não conseguiu Receba essa oração Que vem do trono de Deus Pra sua vida Pode ir Tony Senhor nosso Deus Pai Nós te agradecemos Pelas oportunidades O Senhor nos deu Senhor De estar aqui nessa noite Pai agora eu quero colocar Todas as pessoas Que participaram desse programa Todos os telespectadores Pai Que fizeram parte desse programa Vendo um pedacinho Que o Senhor venha abençoar Senhor Cada lar Que entrou nesse programa Com esses louvores Senhor Com a tua presença Senhor Na casa de cada um Pai Agora eu também venho Te pedir Senhor Pelos governantes Desse país Pai Pai Que o Senhor Venha iluminar Senhor Que o Senhor Venha dar Senhor A direção certa Do nosso país Da nossa casa Da nossa cidade Senhor Dos nossos bairros Pai Eu venho te pedir também Senhor Pela vida de cada um Que está aqui nessa televisão agora Pai Cada um que está aqui Fazendo esse programa Com excelência pra ti Pai Que o Senhor venha abençoar Cada família Cada filho Senhor venha abençoar Senhor A vida espiritual Material Que o Senhor venha entrar Com providência Pra cada um Senhor Senhor Que o Senhor venha abençoar As igrejas Dessa cidade Que o Senhor venha abençoar As igrejas do nosso país Que o Senhor venha abençoar Os líderes Senhor Que o Senhor venha abençoar Senhor Todas as religiões Pai Todos aqueles que buscam A tua face E a tua presença Pai Aqui nós não falamos De religião apenas Mas nós falamos Do Deus vivo e poderoso Aquele que pode mudar A história do ser humano Aquele que transforma vidas Aquele que faz Que um faxineiro Seja um empresário E que o empresário Venha ser O dirigente De um país Mas que seja Sempre Senhor Sabedor Que só o Senhor É o diretor É aquele que dá direção É aquele que vem Senhor Transformar Pai Nós te entregamos Senhor Essas orações E colocamos em tuas mãos Cada família Cada um Deste lugar E para todos sempre Em nome de Jesus Amém Eu queria agradecer Mandar um abraço Para o Vanozinho Dizer para você Vanozinho Que eu te amo Para caramba Cara Você é meu amigo Você é meu irmão Cara Que Deus te abençoe Quero agradecer Ao Petrilo A Marcinha Ao meu querido Marconi Ao Wendel Ao Patrick Ao Raul Que Deus abençoe Que Deus abençoe a todos E fiquem na paz Onde eu poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É Eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui no Souza Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos O Souza Pauletti Restaurante Sabor da Família Self Service Quentinha e Prato Comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia Um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa É de graça Temos um salão amplo E arejado Venha nos fazer uma visita A sua satisfação É o nosso compromisso Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Bertinho Zoraide Emiliana E toda a equipe Esperam por você Restaurante Sabor da Família A alegria do Senhor É a nossa força Nas drogarias Viva Bem A saúde da sua família Está garantida Produtos para beleza e saúde E atendimento personalizado Aqui tem farmácia popular Drogarias Viva Bem Saúde e beleza Para você Se o seu sonho é ter um veículo Zero bala ou seminovo Aqui o lugar certo De Leigo Acerone Inova Automóveis É isso Eli Veículos de procedência Revisados e com garantia Por escrito E o seu possante Vale de entrada Na aquisição de um novo carrão E você ainda pode pagar Em até 60 meses Para as melhores taxas do mercado Acesse Quando o assunto é madeira Aqui Angelim Tem a solução Seja qual for o tamanho Do seu sonho Aqui Angelim Madeiras Vai tornar o seu projeto Realidade Telhados Escadas Deques Assoalhos Lambres Laminados Telhas Produtos Para a movilaria Em geral Aqui Angelim Tem entrega rápida Para toda a região Tudo com os melhores preços E as melhores condições De pagamento Aqui Angelim O maior estoque De madeiras Da região Quer encher o seu carrinho E pagar menos A R.E. Mercado Tem as melhores ofertas Os melhores preços E produtos Imperdíveis Faça como eu Carrinho cheio Muito mais barato Só aqui no R.E. Mercado Vem pra cá Na compra acima de 100 reais Entrega domicílio grátis Aceitamos todos os cartões De créditos E dividimos as suas compras Em até 3 vezes sem juros Faça o seu cartão R.E. Mercado E divida suas compras Em até 3 vezes sem juros Com o cartão da nossa loja Você não paga anuidade E nem taxa de adesão Aceitamos todos os Vale-refeições E vale-alimentações Venha fazer parte Aqui da família Do R.E. Mercado Venha fazer as suas compras Conosco Estamos aqui De braços abertos De coração aberto Vem aguardando você Para você vir aqui Nos prestigiar A fazer as suas compras Eu agradeço também A preferência De todos vocês Estamos aqui Te esperando R.E. Mercado Encher a sua dispensa Ficou mais fácil Pousada Freiburg Atendimento familiar Amor, carinho e dedicação Com uma ótima localização central A Pousada Freiburg Dispõe de TV a cabo Internet Piscina e frigobar Venha se hospedar Na Pousada Freiburg Temos preços especiais Para grupos Pousada Freiburg Rua São Paulo 93 Bela Vista A 200 metros Do Nova Friburgo Country Club Ligue 2522-0087 Venha o posto Vila Guarani O posto Vila Guarani No Barripu Está de cara nova Com tudo novo Para começar o ano Te oferecendo O que há de melhor Em combustíveis De alta qualidade Com procedência garantida Com os melhores preços Serviços de troca de óleo E lavagem Executados por uma equipe Altamente profissional E não é só isso Só no posto Vila Guarani Tem a promoção Show de prêmios A cada litro de álcool Ou gasolina abastecidos Você ganha um ponto Para acumular E trocar por brindes Então não perca tempo Venha para o posto Vila Guarani Abasteça seu veículo E fique tranquilo Posto Vila Guarani 24 horas ao seu lado Você e seu carro Sempre na frente Avenida Emil Clef 71 Barripu Telefone 21036477 Friburgo Venha para o posto Vila Guarani Amigo que amigo Estar presente em todas as horas Esse é o conceito SAF Estar presente não só nos momentos difíceis Mas também nos mais felizes Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços Está o ser humano A vida Valorizar a vida É isso que nos move a cada dia Atender e surpreender A quem confia em nosso trabalho SAF, o seu amigo de todas as horas O que era bom ficou muito melhor Carne fresca todos os dias Com o menor preço e atendimento Agora em dois endereços para o seu maior conforto Açougue El Shaddai Açougue El Shaddai Rua Moisés Amélio Em frente ao Kadima Shop Telefone 2522-1505 E Açougue Village Avenida Euterpe 96 Próximo ao Sinal Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho Carne fresca todos os dias Agora em dois endereços Para melhor lhe atender Vem pra cá Açougue El Shaddai E Açougue Village Juntos fazendo a diferença A costela mais saborosa da região É no Costelão do Cônigo De terça a sexta A partir das 17 horas Sábado, domingos e feriados Aberto para almoço e jantar Traga a sua família E venha degustar da melhor costela e picanha Preparada com o maior carinho Aceitamos reservas para aniversário E eventos em geral Costelão do Cônigo Não tem filial Rua Romão Aguilera Campos 142 Olaria Próximo à entrada do Barroso Alexandre e equipe Esperam por você Quer gravar o seu CD? IEF Gospel Produções Produção musical, duplicações de CDs e DVDs e muito mais IEF Gospel Produções Gravando o seu CD com a qualidade, carinho e com o preço que cabe no seu orçamento IEF Gospel Produções Rua Texas Lote 2 São Jorge Nova Friburgo Telefones 3512-1026-99907-5805 Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados É a solução para qualquer destino Negócios, eventos e lazer Caminhos dourados, fritamento e viagens A sua melhor viagem começa aqui O posto Freiburg agora é Shell É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para você Mudou muita coisa, mas a qualidade do combustível e o bom atendimento continuam mesmo Quer qualidade? Vem pra cá Posto Freiburg, Avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo Telefone 2522-1377 Posto Freiburg faz a diferença Ebert Costa e Natália D'Opazo, corretores de imóveis Quer fazer um bom negócio? Venha nos fazer uma visita Venda e locação de imóveis comercial e residencial Avaliação sem compromisso Agilizamos toda a documentação para o financiamento do seu imóvel Visite o nosso site Ebert Costa e Natália D'Opazo, corretores de imóveis Avenida Júlio Antônio Tuller Em Olaria, em frente à Sorveteria Freiburg Telefone 2523-7014 Móveis Kijianca, 21 anos de tradição e bom atendimento 3 andares de loja e mais 4 andares de showroom Com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região Venha conferir Móveis Kijianca, entrega e montagem super rápida Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros E também trabalhamos com financeiras Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, número 6 Em frente ao Shopping Kadima Telefone 2522-1922 Lojão do Abreu Materiais de Construção Um show de ofertas e preço baixo Tudo para sua construção, melhor preço da cidade Atendimento nota mil Toda loja em 10 vezes nos cartões, sem acréscimo Super desconto à vista Entrega rápida A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas Lâmpada de LED pelo menor preço Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade Lojão do Abreu Materiais de Construção Fazendo a diferença Rua Joaquim da Rosa Pinheiro, 109 Jardim Califórnia, Nova Friburgo Telefone 2527-1787